Olá, você acompanha a partir de agora as notícias do governo federal aqui no repórter NBR. Foi estabelecido um valor máximo de financiamento para o FIES. Para o segundo semestre deste ano, os contratos e editamentos de renovação semestral formalizados até o segundo semestre de 2016 será de até R$ 42.983. Para os contratos formalizados a partir do primeiro semestre de 2017, o valor máximo chega a R$ 30.000, cabendo ao estudante arcar com a eventual diferença. E ainda falando em educação, o governo liberou mais de R$ 930 milhões para o pagamento do salário educação. O valor é referente à parcela de julho deste ano e vai estar disponível para municípios, estados e o Distrito Federal até o dia 20 de agosto. O recurso é uma das principais fontes de financiamento da educação básica. A verba vem de uma contribuição social recolhida de todas as empresas e entidades vinculadas ao regime geral da previdência social. E o repasse é feito mensalmente. R$ 10 milhões. Esse é o valor que o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações vai investir em 50 empresas inovadoras na área de tecnologia. O projeto Startup Brasil já beneficiou mais de 180 empreendimentos brasileiros e estrangeiros e gerou cerca de 1.200 empregos diretos. Esta pequena sala em um prédio comercial na região central de São Paulo seria facilmente confundida com um escritório de contabilidade, uma agência de publicidade. Mas aqui funciona uma startup, uma empresa de serviços e inovações tecnológicas. Ser uma empresa de tecnologia com alto poder de crescimento. Então, isso que chama a atenção dos investidores, das aceleradoras. A startup nasceu há dois anos. O principal produto da empresa é uma solução de caixa e cupom fiscal para pequenos comércios. O aplicativo foi feito com o apoio de um investidor anjo, aquele que põe dinheiro para desenvolver uma boa ideia. E também um programa privado de desenvolvimento. A startup atende 6 mil pontos de venda em todo o Brasil, cresce em média 15% ao mês e em um ano passou de 5 para 28 funcionários. O crescimento rápido e a geração de empregos mostram a importância de se investir nas startups. O investimento permite investir em uma equipe comercial, em uma equipe de marketing, em uma ótima equipe de desenvolvimento, para o produto ser bom de fato. Então, o investimento te auxilia nessa escalada. Para incentivar o desenvolvimento de projetos criados por empresas com esse perfil, o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações mantém o programa Startup Brasil, que lançou uma nova etapa para selecionar iniciativas inovadoras em várias áreas. É a quinta turma do programa iniciado em 2012. Nesta etapa serão selecionados 50 projetos para serem desenvolvidos entre 2017 e 2018. Cada um poderá receber até 200 mil reais. O investimento total do governo federal é de quase 10 milhões de reais. E também haverá financiamento privado. É um programa que teve um resultado muito expressivo nas últimas sessões, em que a gente conseguiu formular uma parceria público-privada, onde para cada um real que o governo colocou, o setor privado entrou com outros três reais. Para o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, investimentos como o do programa Startup Brasil são fundamentais para o desenvolvimento econômico e tecnológico do país. As startups, elas são a essência do desenvolvimento de qualquer país. Elas proporcionam a formação de quadros, elas proporcionam a descoberta e o apoio de novos projetos, que geram empregos, que geram riquezas. Em um país, para sair da crise, o investimento na inovação é fundamental. No momento em que um país abandona projetos de inovação, apoia iniciativas de inovação, o país deixa de acreditar no seu futuro. A Eletrobras registrou lucro líquido de mais de 300 milhões de reais no segundo trimestre de 2017. Uma melhora de 203% em relação ao mesmo período de 2016. De acordo com a empresa, o resultado foi impulsionado pelo Plano de Aposentadoria Extraordinária da Companhia, que teve uma adesão de quase 3 mil funcionários, o que representa uma expectativa de economia anual de quase 900 milhões de reais. E o Ministério da Cultura publicou as regras para o processo de seleção do longa-metragem a ser indicado como candidato brasileiro para o melhor filme em língua estrangeira no Oscar 2018. A inscrição pode ser feita até 31 de agosto. E uma mesma produtora ou distribuidora poderá escrever mais de uma obra. O anúncio de qual filme vai representar o Brasil no Oscar será em 15 de setembro. Mais informações no site da Ancine. Nós ficamos por aqui. Acompanhe nossa programação também na internet. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau!